Com mais de um ano e meio praticamente de pandemia e dos primeiros casos da Covid-19 no Piauí, apenas uma cidade segue sem registro de nenhuma morte pela doença. É a cidade de São Luís do Piauí, um município com pouco mais de 2.600 habitantes, que fica ali na região de Picos, para saber como é que está sendo esse trabalho de prevenção da Covid lá na cidade. Nós vamos conversar agora com a secretária municipal de saúde lá do município, a Marci Rabelo, Oi Marci, bom dia. Olá, bom dia. Nossa, um ano e meio depois da pandemia, eu sei que alguns casos registrados aí na pequena São Luís do Piauí, mas ainda, graças a Deus, sem nenhum óbito, né? Isso, que a gente permaneça assim, né? A gente chega até a se emocionar quando a gente é procurado e é noticiado como a única cidade que não tem óbito. Mas, ao mesmo tempo, é uma apreensão muito grande, né? A gente aumenta a responsabilidade e o medo também vai aumentando. Agora, algum tipo de ação em especial ou porque a cidade é realmente pequena, a circulação entre as cidades aí da região é menor, a que você atribui a cidade não ter registrado nenhum óbito até agora? A cidade é pequena, né? Nossa população gira em torno de 2.500 habitantes. Nós não temos pontos de aglomeração, né? A gente tem só uma lotérica, a gente não tem grandes pontos de aglomeração. E isso também facilita para a gente. E nós temos, nesse número, em torno de 2.500 habitantes, estão distribuídos entre a sede e 15 povoados. Então, de certa forma, a gente já faz o isolamento de forma natural. Mas, por a cidade ser pequena, as pessoas saem muito da cidade para ir para outras cidades em busca das coisas que não existem na nossa. E isso também gera uma responsabilidade, um medo maior, porque é de fora que eles vão trazer para dentro da cidade. Mas a gente segue seguindo todos os protocolos direitinho e sempre tentando conscientizar a população. Bom, Marci, quantos casos foram registrados aí em São Luís do Piauí? Que eu repito, é a única dos 224 municípios do nosso estado que não registrou nenhum óbito pela Covid-19. E como é que está também o ritmo de vacinação aí na cidade? Hoje a gente tem 157 casos. Do início da pandemia até hoje, somos 157 casos confirmados. Desses 157, apenas quatro pessoas precisaram de internação. As demais seguiram com isolamento domiciliar em casa e hoje a gente não tem ninguém nem com sequela. Nossa vacinação está bem. A gente, essa semana, já vai vacinar as pessoas na faixa etária de 40 a 44 anos. Está ótimo. Eu queria agradecer a Marci Rabelo, que é a secretária de saúde lá da cidade de São Luís do Piauí, cerca de 2.500 habitantes. Você é na região de Picos, não é, Marci? Isso, nós estamos na região de Picos. Tá bom. Obrigada pelas informações e que São Luís continue protegida aí dos casos graves de adoecimento da Covid-19 e dos óbitos. Um abraço para todos. Obrigada. Obrigada. Bom dia para você. Que bom, né, gente?